Oi amiga sua louca e oi amigo seu louco Bom, hoje eu tô aqui pra mais um dia de fotos, né E eu vim aqui perto da minha casa Tem tipo umas ruas que tem várias casas bonitinhas e tal Vou mostrar pra vocês conforme o vídeo Mas o vídeo de hoje é pra dar tipo dicas e inspirações pra vocês De fazer fotos também e arrasar no feed de vocês do Insta Então é o seguinte A minha primeira dica é pra você procurar aí perto da sua casa Ruas que tenha tipo casas bonitas, cenários bonitos, sei lá Ou na sua própria casa, dentro de casa, não sei O importante é tomar cuidado porque assim Essas cidades, né, por aí é muito perigosa São Paulo também é perigoso Mas eu procurei umas ruas aqui perto de casa que tem mais segurança e tal Então eu sempre venho tirar minhas fotos daqui Aí não tem tanto perigo assim Então tomem cuidado porque, né, dica número um A outra dica é pra vocês, tipo, levar o celular de vocês Ou a câmera sempre carregada, tipo, 100% Não esquece E, gente, muita gente não tem câmera pra tirar foto Mas pode ser celular Não tem problema nenhum Eu tô tirando com o meu iPhone A qualidade é super ótima Quem não tem iPhone tem muito Samsung por aí Sei lá, Galaxy, sei lá das quantas Que a qualidade é ótima Então não se preocupem com isso, pelo amor de Deus Vocês podem arrasar aí no ângulo da foto de vocês No look, no lugar Não se importem com isso Porque assim, não é de um dia pro outro que você vai falar Ai meu Deus, quero tirar fotos Vou comprar um celular de sei lá quantos mil reais Ou uma câmera Então não liguem pra isso, sério E daí eu vim aqui só com o meu celular E com a filmadora que eu uso pra gravar os vídeos do canal normalmente O bom também, o importante É sempre a gente pegar, tipo, referências Sei lá, a gente digita no Google Ou no Tumblr Ou no Pinterest Digita Tumblr Girl, né Que muita gente procura assim Eu procurei assim hoje, inclusive E daí a gente consegue ver várias poses Pra gente fazer parecido, né Eu não salvei tantas referências assim Porque tava um pouco corrido Mas eu sempre tento salvar, sei lá O máximo de referências Não pra copiar a foto Mas pra você ter uma referência Tipo, sei lá Ai, essa pose que ela fez é legal Ai, esse look dela, essa combinação Tá super linda E é sempre bom se inspirar nas fotos dos outros, né Gente, o aplicativo que eu uso pra editar minhas fotos É no VSCO Can VSCO, VSCO, enfim E eu vou deixar o nome certinho aqui na descrição do vídeo pra vocês E também o FaceTune Pra arrumar pele, essas coisinhas O FaceTune arrasa E agora tem o FaceTune 2 Que é de graça E é muito parecido com o 1 Dá pra baixar e arrasar E tem um carrinho aqui nessa rua Fazendo super barulho, né Mas ok, né Vamos continuar tirando as nossas fotos Que nada vai impedir, né Vamos lacrar, vamos arrasar Porque estou me achando Ó, gatinha Só que não E o que eu ia falar? Ah, vocês abusem dos acessórios aí Tipo, eu coloquei esse meu brinco que eu acho lindo Coloquei esse Joker Joker, assim que se fala? Sei lá, nunca usei Tô usando pela primeira vez E tô achando que tô abalando, né E daí eu coloquei relógio As coisas assim Então acessórios é muito importante Pra sair bonitinho nas fotos e tal, né Então falei demais Bora lá Vamos tirar essas fotos E assistem aí E se inspirem Espero que vocês se inspirem Com essas fotos de hoje Porque assim Feed linda do Instagram Com fotos novas É o que há de melhor, né Amo Então bora lá Bom, já troquei de look várias vezes Agora eu troquei pra essa camiseta mais básica Ui, sol E daí eu vou tirar com esse squeeze do Star Wars Que é lindo Que eu comprei lá na Riachuelo Foi R$19,90 Então tipo, é mais um acessório Tipo, coisas bonitinhas assim E que dê pra tirar fotos na rua Então arrasou, né Só que não E quando você não tiver também um empreguete Né Aqui ó, o empreguete Tirando as fotos dele Você pode tirar muitos selfies E sei lá Colocar o celular no temporizador E programar a foto Deixar pendurado em algum lugar Mas acho que todo mundo consegue arranjar um empreguete Assim, né Pra tirar algumas fotos, né Mas uma dica bem importante É que pode tirar selfies também E arrasem Então bora lá Que ainda faltam mais fotos Fazer bebendo o squeeze Tem que beber natural, né Se é Brasé Pra arrasar com os crushes Gente, a gente achou um carro aqui Babado Retrou assim Sei lá E fica muito legal pras fotos Então Bora lá, né O carro não é meu Mas Tamo aí pra isso E quando chegar A gente faz um lazer e disfarça Simples assim Essa camiseta eu comprei lá na Renner Foi tipo R$19,90 E fica super bonitinho pras fotos, né Mas peraí que eu vou mostrar pra vocês A minha malinha Que eu trouxe aqui pra tirar fotos Essa é minha linda sacola Aqui é da Forever 21 Que linda Que maravilhosa Aí dentro já está uma zona Mas não liguem Bom, eu trouxe o meu squeeze do Star Ross Que eu tinha falado pra vocês Olha que lindo Maravilhinho Aí eu trouxe várias camisetas Tipo essa aqui é mais básica Outro óculos aqui Aí essa daqui de gatinho Trouxe essa de abacaxi Trouxe essa preta mais básica Trouxe esse colete aqui Maravilhinho Trouxe essa camiseta aqui azul Mais uma camiseta Eu pensei que essa de abacaxi Era a última, mas não é Mais uma camiseta Então eu vou usar Trouxe minha carteira, né Porque pobre ninguém merece Só que eu já sou pobre Trouxe um carregador externo Que se a bateria do meu celular acabar Eu carrego E só Gente, agora o último look E eu sentei aqui plena Pra tirar foto Tem um cocô Não acredito Não façam isso Senão é Tumblr, hein Sentado do lado do cocô Eu quase botei a mão Tá Mas vamos lá Gente, então o vídeo de hoje foi esse Finalizado aqui, ó Com esse amorzinho Que eu acabei de achar Aqui no meio da rua Que lindo Mas eu acho que ele é de alguma De seus casos Não sei Mas enfim O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Das dicas Sei lá De ter se inspirado, né Pra tirar foto de vocês também E arrasem Lacrem E então acabou o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De verdade Qualquer coisa Deixem aí Qualquer dúvida que vocês tenham De como eu edito minhas fotos O filtro que eu uso Sei lá Vão lá no meu Insta ver É arroba Brucanuto Com dois U e H Então vão lá E eu vou acabar o vídeo Porque eu tô aqui com essa belezinha Gente, é muito maravilhoso Não é? Então é isso Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal E tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON